MÚSICA Preparem-se, pois a aparelhagem que é referência em inovação e tradição, vai revolucionar mais uma vez. Aguardem, pois ele está chegando. O novo Rubi Light. O novo Rubi Light. A criatividade e a inovação serão nosso diferencial mais uma vez. Porque aqui, a pedrada é violenta. O show que vem conquistando por onde passa! É Rubi! Balança, Rubi! Sacode, Rubi! Rubi! E arrepia, Rubizão! E dá solteira, bota a mãozinha pra cima e as mulheres que não dependem de homem pra nada. É pra gente começar! E aí, meu parceiro Lobo Mau! O homem que dirige a carreta do poderoso. E aí, Punga! Olha a jornada que ela é de novo. Todo mundo sabe de novo. Vinalvinha! 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 Ela se aceita pra mim, lógico que eu vou Atacar nessa novinha dentro do gol E aí? E aí? E aí? Chegou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pode o pilhão de vida, a luta, a dor de coletão E aí, Sérgio? Eu, destino é casinha, deu salve nas rovinhas Se trova com os coxinhas, eu falo que sou MC, sou maluqueiro Favelado, metrajado, bolso condeiro Tô fumando alto com... É pra gente começar aqui, Mojo, o nosso rubizão chegando E detonando muito o sol E se tenta pegar meu lado, vou pegar o... Vai, Chegou! Eu, te amassar dentro do peito Tu levanta a vida desse jeito Mais respeito, nós é que tu vivo Olha meu parceiro, cara de pizza, desde ontem com a gente também Tá aqui do nosso ladinho, fazendo a pedra Faz a pedra! Faz a pedra! Vocês vão aguentar tudo o que eu vivo Imagina o que eu vi Não se veste pro tipo Não se vi, não se vi, vi, vi Só os pitbull, meu irmão, meu irmão! O esquerdo polo é tudo pitbull e raça Ruuuuubi! Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão E o bagulho vai doidar! E cruadão de uísque no modo pitbull Quem vai acordar amanhã, meio-dia? No modo pitbull bravo Vai pitbull enraivado Vai, vai, vai! Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado E a gente vai começando a esquitar o show! O show, sejam bem-vindos Quem tá solteiro de verdade, bota a mãozinha pra cima aí As mulheres que não dependem de homem pra nada aí Os homens que tão com dinheiro! Pachaguinho O bagulho tá doido Já deu, já deu, já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Seja um grubi Putaria assim, putaria não, putaria assim Vai, doidao! Vai, doidao! E tanto fuma, bagunha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia E porra te ex Que ex? Que ex? Se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Um caqueado no xingado Caqueado, toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu vou tacar em toda porra Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Falou, mojo! Eu quero da minha ex Vai pra puta que pariu Sabe por, sabe por quê? Que se for da minha ex Que se for da minha ex Ex pra lá! Então ela não tem caô E eu canto na moral Ex é o caralho Eu sou mais amado Vai, 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 vai Toma, toma! Um caqueado no xingado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Wesley, pega, pega Pega essa pedrada Pega, pega, pega essa pedrada Sal, sal Eu já tô mil graus Sal, sal Eu já tô mil graus Essa eu fiz pra ela Que é viciada em peru Quem tem uma amiga Piranha, aponta pra ela aí Essa eu fiz pra ela Que é viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Pulo, 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 pulo Nunca guiado Toma, toma Toma, toma E aí, senhoras do beat Fire no baseado Bora, Jagu e bora Começamos, mojo! Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim Gostoso Vem, bebê E eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim Alô, patrão Sérgio Eu vou te fazer gama Venha ao lado do Bonique Então vem com a gente Valeu pelo carinho Desde ontem com a gente Fazendo a pedra do Rubi E hoje ele tá aqui Do nosso ladinho Vai sentar gostosinho E aí, galera, vai chegando Vai invadir da WS O nosso poderoso na área Diaguinho poderoso Vou te chamar de vida Só não vai se apaixonar Só não vai se apaixonar É hoje que a Santinha vira puta Aqui no baile do Elipa Debaixo da umbrela Ela passa e se assarra na minha pica Debaixo da umbrela Ela passa e se assarra na minha pica Debaixo da umbrela E a Santinha vem comigo E na favela o clima é assim Igual o Rubizão Rubi Sobrando um sim Taradas do baile Jogando em mim É pra gente começar, meu irmão! Jogando em mim Eu que mando Assim que funciona Eu que mando Assim que funciona Vem bandida Bota a xereca Por cima da anaconda Bota a xereca Por cima da anaconda Rubi Movimentando 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 O caquiado no gigado O caquiado O caquiado no gigado Rock doido! Vai, diretoria Tá de pé Aí, mano É olha a revolta E o Rubi Já chegou Rubizão Te jogou Nas ondas da maldade Maluco Agora é tarde É seu castelo De ser Vai, Thiaguinho! É DJ, moleque, bom! Cê bate pra dar o que vivemos Pra se espirrar do tormento Vemos E a AWS Já ficando bugento Que a gente dá valor O clima aqui está difícil Mas se livra Aí, parceiro Que eu vou Obrigado, parceiro Vitinho Tá aí com a gente Eu peço a... Alô, parceiro Romário Tomei o William O rei O mano Arthur E a família Rex Tá todo mundo em peso Aqui no Rubi Valeu! Minha voz Dondão Fazenda Pedra Dondão 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 Tá ok Té gostosa Então joga tutão Vem que vem Outra vez Cê tá puxando Vem aí, não vim Vem aí, não vim Salaquinha de biquíni Tá maior pressão E o cara de pizza Do ladinho E toma 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 O chá já tem show É no som da batida O povo é quebrando Cê tá balançando É putaria De um lado pro outro Do quarto pra sala da sala Pra lá de na dança embalando Meu punga Vem Senta Chá Se se brigar O light vai pegar Se brigar Pedrada vai rolar O que essa bandida Que é hoje no light Ela já deu papo hoje Glaucinho Mais novo, mais novo Eu quero putaria Sei do cento e cinquenta Vou fuder no cento e trinta Mais novo, mais novo Eu quero E a galera vai invadindo a WS Voltei 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 Aqui no baile do Egito Minha pedrada vai te devorar O mano vai te devorar Lugar guiado Ela jogou o rabão lá na pista O Ruben Alonco levou ela pro céu Amassou tudo na tropa do homem Porra, louco Senta Que ele pique Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou no Ela jogou o rabão na pista O Ruben Alonco levou ela pro céu O bagulho tá doido Tchag Na tropa do homem E no reverso ela sentou no Aqui no baile do Egito E o Ruben vai te pegar Vai te pegar Ruuuui Caiu no meu papim Chaera Caiu o bagulho Fui Tchag Vier Mas bota Bota Tu Júria Bota Soca Bota Vem bandida Vem fazer a perna do Ruben Chaera Vai o bagulho Fui Tchag Vier Bota Bota Tu Júria Bota Soca Bota Tu Júria Tchag Pai Fone Eu não suporto Ela vixou Alô, manjou Chegamos 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 Ei, vive Aqui é Rubi Ei, vive Aqui é Rubi E respeitar Falsa batida E o bagulho Vai começar a esquentar E a galera vai chegando Vai doidando Vai chegando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem pra cá É hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar E o Tiaguinho já chegou e muito som vai detonar Vem pra cá É hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Pra quem sabe fazer o caqueado das antigas Com a marina Vai o marinha Vai a janela Vai meu top Diferenciando tudo Aê Lá vai fogo Um, dois, três, vai Nunca que há do meu rubi Nunca que há do meu rubi Nunca que há do meu rubi Vai, 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 vai Ciclo do farol, já já tem show, já já tem show, e a mulher que tá solteira, joga a mão pra cima aí, joga a mãozinha pra cima, dá-lhe um soquinho, dá-lhe um soquinho, dá-lhe um soquinho, dá-lhe um soquinho, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem. Alô, padrão Serginho, pai do palio, tá aí do meu ladinho, e a padrão Monique, e o cara de fim, só tão bem daí, meu irmão. Ele é o incomparável, e o cara de fim, o eteolfo, o eteolfo, o eteolfo. De livre-arbítrio, andei, na contra do carinho, se mancar do cavalinho lá de Corazine. Vente o Maxi do Gol, tão bem com a gente, a Luana, e a família Sem Freio de Abaidão. Vai no lugar guiado, toma, toma, toma. Vem, meu Rubinho. É o Tiaguinho top. O gratiente, ele é digital. O primeiro você nunca esquece. O Tiaguinho e o Mojú tem história no Pará. É diferenciando. Vai, vai, vai no que é guiado, toma, 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 toma. Fala que chegou, em Mojú, em Mojú. Chegou, som do povão, comecei a construção. Poderoso. Tudo que exige em qualidade de som, não me negou, você vai achar. E aí, galera, vai invadindo a WS. E o Tiaguinho vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. A festa vai começar, está na hora de dançar. Max Tavares e a Agência Foguete Criativo. Vem fazer a pedra no rupi. Vem dançar, convivação. Vai arrebentando, agitando a multidão. Vem dançar, convivação. Vai arrebentando, mexe com meu coração. Vem, 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 vem. No caqueado, toma, 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 toma. Alô, Mojú. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do PopSouze, Pelé para o Brasil. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do PopSouze, Pelé para o Brasil. Sejam bem-vindos. Do PopSouze, Pelé para o Brasil. Do PopSouze, Pelé para o Brasil. Do PopSouze, Pelé para o Brasil. É Tiaguinho, que é realmente. Ele é original, nós se derrubou. Do PopSouze, Pelé para o Brasil. É só para os que dão. Do PopSouze, Pelé para o Brasil. É no xingado, o cacheado, no xingado. Sempre poderoso. Chegou, 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 Chegou logo detonando o Dragão da Vila, Show do meu Ribeiro, Acreditando. O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo, novidade de botão. A Rubi, o céu que sacudido. Cinco anos, às seis e meia, todo mundo tá ligado. O Dragão da Vila, Show, o ideal é consagrador. Três, dois, toga! I, watch, you, I, my name is... Pra quem lembra nessa época aí! I, I, watch, you, I, my name is... Vai, Tiaguinho, vai tocando, Tiaguinho! Vai, meu toque! Alô, Mojo! É só pra gente começar a esquinar! Amor, não me deixe, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Vai, meu light! Pra fazer o caqueado! E aí? Meu patrão, Sérgio, Sérgio, tá aí comigo! Vai, do palho, obrigado, mano, você! E a primeira dama, Munique, então vem a galera aí da... MS Stories! E o cara de pizza, então vem dali! Vai, pega, vem pra lá que eu gosto! Vai, pega, vem pra lá que eu gosto! Oi, adi! Foi invisível! Foi invisível! Foi invisível! O gelinho com o promotor! Foi invisível, foi invisível! Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais! Vai no caqueado! Toma, 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 toma! Vai no caqueado! Caqueado, caqueado! Vai no caqueado! Caqueado, caqueado! Pode como é que é? Oi? Pode como é que faz? Vai! Pode como é que é? Pode como é que faz? Sal! Sal! Eu já tô me... Sal! 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 Faz cara de mal! Sal! 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 Pra munheca que tá solteira! Sal! Parecia tempestade, tanto raio que brotou, parecia tempestade, viu Rubi? Doidou! Rubi! Soca com o carinho, soca com o rapor, soca com o carinho, soca com o amor, soca com o amor, soca com o amor, soca com o carinho, 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 soca com o Vem pra cá sem sentimento Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga mais Eu só lamento Aqui o prazer é certo Eu só lamento É só uma botada É só uma botada É só uma pedrada Pedrada Vem pra cá sem sentimento 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 Lá no Guru Samba, meu irmão! Lá no Ega do Churrasco, o DJ do Light. E o gerente Kaique falou que o rock vai ser, viu, graças? E eu quero logo pra vencer, meu parceiro Kaique, pelas duas pizzas hoje, viu? Gratidão! Oh, 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 B-like! Vai no caqueado no chegado! A bandida vai cantar pro dia aqui! Eu faço de uma roda, vou te fazer um convite, quero ver se você vai! Sobe bonequinha na modinha do papai, sobe bonequinha na modinha do papai! Letra! Sobe bonequinha na modinha do papai, vou te fazer um convite, quero um cara de pizza, vai só no caqueado! Sobe bonequinha na modinha do papai Sobe bonequinha na modinha do papai Tem com saudade de mim Para as mulheres que estão solteiras, canta aí Anda chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Hoje não, baby, eu vou te achar, baby Vou te falar aonde ela tá hoje, ela é hoje Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que deve pra esquecer de mim Você não vai conseguir Já, já tem show! Vou contar a minha história de amor Vai bandido! Foi tão doido como Eu, você, você e eu Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi Foi tudo certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui Olha o parceiro KK promoções também com a gente Valeu, mano! Tá tudo errado Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Vem, meu amor Ei, amor Olha o parceiro Dadai também da língua gente Um abraço, mano! Ele já tá na frente com toda a galera aí, né, Michel? E agora é que começou E a nossa história, mojo Oh, oh A nossa história de amor Já, já tem o show! Mas quem nunca vai casar, bota a mãozinha pra cima aí Quem tá solteiro, bota a mão pra cima! Mix Pode nós perder o mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? O que que você quer? Quero te dizer, amor Agência Foguete Criativa Uma referência em criações Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que for Pra quem tá tomando todas aí Tomando uísque Tomando cerveja também Esse amor que já não pede mais nada Porque você não veste sua roupa e sal Só as mulheres vão cantar Esquece de uma vez que a gente fez Amor E aí, bebê? Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme penso em nós dois Depois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas quem sabe solta a voz Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou Aí, parceiro É casco de coco Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Fala, meu parceiro Pitinho Pegue sua roupa e vai embora Obrigado pelo carinho E a galera de Abaí e Tertuba Também obrigado pela estrada Hoje aqui de fronteira Continua o som do Ruminho Não sabe amar uma mulher Ainda aqui que eu te amo Ainda aqui que eu te amo Rumi Bora dançar, mojo Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Acho que ele pode Rumi Como louco eu te procurei Sem saber ao certo o que falar Você diz que não Mas sei que quer recomeçar Vê se é meu Rumi diferenciar E toda a nossa história eu me entregui Um bisão Te dei a chave do meu coração E te amo Pra aquela mulher que tá solteira de verdade Vou te cantar pro Tiaguinho Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu espero, eu espero, você voltar pra mim Te amo, te chamo, mas você finge não me ouvir Te quero, eu espero Aquele momento pra você viajar o som da nave! Eu vou vir Tic-tac, tá na hora, meu amor Vê se não vai se atrasar, baby E o CD vai tocar lá no baio Tic-tac, bate o coração Um descompasso com o tempo E o vento me traz teu cheiro Mas descobri Você tá onde, hein, bandida? Vê onde você está Meu palio tá sem freio, né isso, hein, Gelson? Que sumir Me deixou Já não sei Pisa Me diga Alugar de pizza Ou explica-me Ou falar em pizza Explica-me Sei que sou forte E sei que vai doer Oh, luz Espero ser tudo mal entendido E o mochão Chega e vai Quando você Vai perceber Quando a gente ama alguém Não vai sofrer Prepara pro show! Eu que tanto te amei Rubizão Você não deu valor Essa que é a hora que tu vai no bar e pega mais um pacote Porque o rock é doido Ele já deu milhão Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou E você Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse é o Olha, amigo, você é galagem Itailândia Que só te Ele é sua amiga Pamela também Tá aqui do nosso ladinho Fazendo a pedra Faz a pedra Ele já lhe trocou Pra esse alguém Esse rubim é muita Você voltou Não consigo viver Sem teu amor Não existe sabor Na minha vida Sem um pouco desse Teu amor Não tive sem Viajando Amar, amar Sem que vou te amar Só seu amor Supera tudo É como um pássaro Que voa Voa livre Sem cessar Voa, voa E aí, galera Vai chegando aqui em Monju Hoje aqui na WS E nosso poderoso Detonando muito som pra você Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Voa, voa Voa livre Como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu E lá no céu ainda chega Ei, ei, ei Sempre poderoso Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Vitor, diz pro Tiaguinho Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Vim que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me esquecer E aí, meu lupo Vim que seja pra me machucar Agora Eu entrego em suas mãos E peço a tua Poradalho Só se for Seu amor E aí, Gustavinho E aí, Gustavinho E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já sei E você, bandida Foi ver que nem doeu e eu Pra quem tá tomando todas hoje aqui no Rubinho Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu soubeiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Já ainda Tocou o tempo Mas tempo nunca significou nada Quando eu venci Pra você viajar É que contigo Obrigado, parceiro Felipe Hightech Também daqui hoje de fronteiras E vivo Tá curtindo o som do Rubinho Mesmo sendo simples Vira Já falou amanhã vai estar no Curu Samba Rubizão Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Então diz, bandida Tô preparada pra trocar vida de fato Por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Olha, sábado tem Sazamoral no baile dos gordinhos na vila Socorro com aniversário do Dudu Nada pra brimar do meu amor Quando a gente brigar E se for preciso Tô de poxa a rodar Jaguinho Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O lutrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Vai, bandida Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada Mas com a mente nela Ô, baqueiro pra... Viga, ladins, meu irmão Eu chorei Na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Agência Foguete Criativa Uma referência em criações Bora, saco de Mojú Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Então diz Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Um episódio Que nunca vai ser lançado Um lago incompleto Vem a mulher que tá solteira De verdade Vou descantar pro Tiaguinho aí Imagina o resto Agora, agora E saudade Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Quando ele cair do palco Agora o nosso palco Casando na igreja Não vai ser pendurada Sozinho Alô, Mojú 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 Vem fazer a pedra do rubi Vem De volta Minha paz Vem, meu parceiro Didier de Elso Já aí no meio da galera Já recepcionando Os poderosos de Mojú E aí, Edielso Vem, Jagu Tudo certo, Mojú Gostaria que você deixasse Numa batida Pai d'égua Pra galera aí Numa batida Pai d'égua Sabe por quê? Eu tô recebendo Meu parceiro Dijê Tonino O cara que Eu tenho um carinho Muito grande Não o conheço Não só de ontem E nem de hoje Conheço o Donino Uma cara já De muito tempo Conheço Meu parceiro Tonino E hoje ele trouxe Toda a comitiva Ele tá aqui com a gente O cara que representa Também a cidade do Mojú E ele tá aqui Junto com meu parceiro Dada Contra a galera Meu amigo Júlio Também tá por aqui O Dijê Michel Estranharam daqui com a gente Meu amigo Tonino Lugurzinho Chega junto Aí no poderoso Meu irmão RUBI Que satisfação, mano Obrigado pelo carinho Sempre E dificilmente Eu venho aqui na cidade Hoje eu tô de fuga Eu queria aqui Dar um abraço Nesse Dielso Esse menino que representa A cidade de Abaitetuba Dielso Não vou falar muito Até porque Hoje eu tô de rock Tá aqui meu parceiro André Tá todo mundo aqui O Dada Que viremos Dar socorro Numa fuga Obrigado a todo mundo Que veio hoje Curtiu o RUBI E hoje, pai Eu tô de folga Um, dois Um, dois, três Aperta o play Assim, DJ E eu te direi Com a força do meu coração Piquinho já chegou Rubizão aqui Por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Com loucuras e seduções Meu amor Esse RUBI é uma loucura É uma loucura Assim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai no... Alô Serginho É uma loucura Assim Venha, patrão Monique Obrigado, gratidão Pra vocês Estarem mais um dia Aqui com a gente Do nosso ladinho E o cara de pizza Também tá ali Arrepiando É DJ Tiaguinho Top Fuga do parceiro Vem você passar Me apaixonei No teu, no teu olhar Coração falou Vem o bagulho Que você, só você é O primeiro Um dos melhores motoristas Do estado do Pará Está aqui É o Funga do Passinho Sem ciúmes Eu vou mal Eu tô por aqui Quem sabe O primeiro você nunca esquece É o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Viajando Viajando Do carinho Do carinho Do Serginho Do palio Sem freio Minha amiga Monique Da MS Story Também tá aqui Com a gente Obrigado Um grande abraço Pra todo mundo também Que você, só você é Que você, só você é Já falaram Que vão se batir Daqui a pouquinho Segura o sabão E sábado Peronquinha O bagulho vai ser doido Moninho Moninho Vamos lá Como diz o Calcinho Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa Hoje não tem hora De ir embora Hoje Ele vai ficar Momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outro intenção A sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que a mãe Trabalha sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha Olha o parceiro Ronaldo Tô vindo aí com a gente Obrigado pelo carinho Ronaldo Com as malas lá fora E ainda saio chorando Essa competição Pura moça Você viu que eu me machucar Arma sua mão Você agora Volta Pra mulher que tá solteira Pode cantar bem alto aí A esse favor E eu Enfim Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E eu Enfim Agora ela vai fazer O meu papel Daqui o tempo você Isso é rubi Isso é light Você não vai mudar Rubi, rubi Botando todo mundo pra dançar Bora esquerdão Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Rubi, rubi Tu és o meu rubi Rubi, rubi Eu sou o seu rubi Foga Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar O bagulho vai com o meu sol Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo Eu já te esqueci Quando o amor Acabou E o coração O coração sabe o caminho E o coração sabe o caminho Vai meu top do Pará Rubi Agência Foguete Criativo Uma referência em criações Está chegando Está invadindo a WS E o nosso poderoso na área Poderoso Onde sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores O que é o parceiro Fábio Mies Está com a gente O lado da segunda Da Descorte Coracir Um abraço humano Está aí Toda a galera Obrigado pela presença Estão aí do nosso lado E do lado direito O parceiro da pedra Valeu Toca Para quem nunca vai casar Estou dividido O que essa bandida É difícil é decidir Qual das duas é certo Para mim Vai meu top do Pará Eu vou revelar o segredo Que eu não contei para ninguém Mas vou contar para você Se prometer não espalhar Mamãe de domingo Tocou no celular Abriu uma mensagem Que disse E ela dizia assim Meu top Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Bagulho de doidão Liga pro boy Vai Liguei louco pra ele Mas foi fora de área Falei com o clausinho Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor Pra aquela mulher que deu a volta por cima Pode soltar a mão Acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam a sua cocô Eu te falei que esse rubi é uma loucura Você perde o meu amor E o que fazia não sei Não menina quando eu conheci Você Talvez seja com Vem em Chelsea Não Me usa o teu coração Não sei mais o que fazer Não sei Será que ela sabe? Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro Se eu olhar pra lua Beijo no seu rosto Efeitos de paixão Adolescente Se eu olhar pra lua Beijo no seu rosto Efeitos de paixão Então você Que amor é esse meu rubi? Esse amor Impossível Esse amor É impossível Joga a mãozinha pra cima Pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão O rock começou O rubi vai te pegar E o rubi vai te pegar A putaria no pistão vai começar Já começou Se não soltar o brinquedo Nosso mod vai buscar Não bate na palma da mão E de elço Tô sabendo que o rock Tá doido hoje aqui E você aí no meio Da galera Né boninho? Beleza Joguinho Olha essa situação Muito grande Cara Sem dúvida alguma A gente recebendo E com tanto carinho Desde ontem O nosso parceiro Serginho Do palio sem freio Ele e a patrão Munique Da MS Story Toda galera aqui com a gente Obrigado pelo carinho também Agradecer pelo carinho Da galera que Tá aqui com a gente Aproveita que o cara De pizza Ele E companhia da primeira dama Agradecer pelo carinho também Meu amigo Cavalinho Lari Guaracim O Itbox do Gol E a minha Luana Da família sem freio Obrigado pelo carinho também Joguinho Fique aí O nosso parceiro O folga do parceiro Falou que hoje Ele tá bagulho doido Se ele tá bagulho doido Só quer sair pra ele Então mano Quando eu mandar a putaria Vai a putaria Vai a putaria Desca a bunda Batendo o chão Desca a bunda Batendo o chão E a mulher que tá solteira Vai descendo Vai descendo Vai descendo Fique na boca Fique na boca Fique na boca Correchão Fique na boca O rock O rock Correchão 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 Viu-vos ragueados Pequeados 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 Luginhados 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 Eu quero Bora, mochu, bora, mochu E doida, e doida E doida, e doida E doida, e doida E a galera da segunda da discórdia Também tá aí, minha irmã O amigo Bola Eventos também tá na área Obrigado pela estrada hoje aqui no Poderoso Você sempre me avisou Amor, largou isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra nos me proteger Minha vida louca Minha vida louca é assim Parto pro tudo ou nada, se sabe é se volto Vem, maninho Olha o nosso parceiro, Bruninho Live Tá aqui com a gente, ele é primeiro ano também Valeu, Bruninho E bora, 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 meu Bruninho Live Vem, nunca guiado Mas que eu bem que é Mas que eu bem que faz DJ Michel também tá por ali com a gente Detonando também Já ficou toda a galera, é galera E doida do tudo Então bora pra cima, mochu Vem, nunca guiado Não xingado Toma, 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 toma Amor, eu sei Que eu falhei bem Amor, eu sei Te magoei bem Vamos juntos Mas vamos tentar conversar Max Tavares e Agência Foguete Criativa Pra nos reconciliar Eu te amo tanto Custa tanto Vem, descente Sente, sente Se tu ainda me amas Amas, amas Só quem quer mais uma chance pode cantar Vinheldo Eu só te peço Só mais É rock doido Vai, fogo Vai no cagueado No xingado Toma, toma, toma Ai meu Deus Eu tô passando mal O Rubik tá tocando E as meninas Eu tô passando do É só uma botada Na novinha Uma botada É só uma botada Na novinha Uma botada Eu gosto muito disso Isso é muito legal É rock É só uma botada No cagueado Toma, tomo Cagueado Você falou pra fulana A fulana Falou pra secana A secana Com a tampa Bercana Que caiu Também tudo Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria, putaria Putaria assim Putaria, putaria Putaria Vem com pode Vem com pode Vem com pode Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É hoje, é hoje É hoje que a santinha Vira puta Que no vale do Elipa De cachotão Dada Ela vai pisar É hoje que ela vai pegar Pedrada É hoje, é hoje Que a santinha Vira puta Que no vale do Elipa De cachotão Dada Ela vai pisar Dada 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 Ó que doido É hoje que a santinha Vira puta Que no vale do Elipa De cachotão Vai meu rubi Põe a mãozinha Pra cima E grita Tá ok Tá gostosa Então joga tudo E vem outra vez Cê tá puxação Safinha Tudo e grita Na pressão E a mulher Que tá solteira Toma, toma Toma Lá vai fogo Eu vou falar Eu vou falar Pra vocês Que porra De ex De ex De ex E se for da porra Toda eu vou tá Toda eu vou tá Toda eu vou tá Toda eu vou tá Vai no xingado Vai no quequeado Vai no xingado Vai no quequeado E quem sabe Canta comigo E quem sabe Canta comigo E quem sabe Canta comigo É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz Com alguém Que infelizmente Somente Amei em cafajeste Mas meu coração Não viu você Me fez de bestar Mas hoje não faz mais Que perde E quem trai Eu não te quero mais Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão O bagulho vai doida E o adão de whisky No modo Pitch bubado E o adão de whisky Puxa o cabelo dela Vai Pitch bubado Vai, 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 vai Pitch bubado A IGN é DMT Esse é o sujeito Vai tocar Tiaguinho Vai tocando Tiaguinho Vai No quequeado No chegado Toma, 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 toma Toma, toma Mas seu som Seguer a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentir O rock tá doido! Eu era uma menina E você não se importava Minha seava nova Pouca que não ia dar Peraí, peraí Que ele tá no palco E vai fazer a docinha Do Michael Jackson Vai, meu irmão É muito tio Esse Michael Jackson É de castanhar Deixa na batida Deixa, deixa na batida Bora! O papai chegou O papai chegou O papai chegou Será que um dia Vai, vai me amar Será que um dia Vai, vai me amar Coisas da vida A minha ex quer virar Minha amiga Eu quero rock doido! Chama a bandida pra cá Põe a mãozinha pra cima E grita Duas paixões Me dividem E é o que, bebê? É por dinheiro Outra por amor Fala esse tipo Fala esse tipo O que fazer Se tem o que escolher Minha WS já tá montadinha! Tchau os cara doido Joga a mão e dali sal Aqui no Rubilat O bagulho é meu Vem, vem! Tchau os cara doido Joga a mão e dali sal Com o Tiaguinho top O bagulho é meu tal Vem fazer a pedra O neguinho tá aqui Com o Bidicrossinho A pedra não vai rolar Venha pro Rubi Tá tudo autorizado É o Rubição com o idiota Eu sou consagrado Vai no tequiado Vai no xingado Vai no tequiado No escurinho, Ricardo No escurinho Tem alguém do Pai Sandu Hoje aqui Quem é do Pai Sandu Dá um grito E a galera do clube do Remo Já já tem o jogo Lá vai fundo Vem, vem! Vem! É o quequiado No xingado Toma, 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 toma Joga a mão pra cima Todo mundo E dá lição São, são, são Choque da lição São, são, são Choque da lição Que tem um amigo Viado faz barulhão Sou a Barbie Girl Ele amarra a camisa Ele deve tá virando Ele amarra a camisa Ele deve tá virando Olha a Barbie como ela vem 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 Chama pra dançar Vem, é bola pro DJ Vem, na Barbie, vamos lutar Chama pra dançar Vem, é bola pro DJ Vem, na Barbie, vamos lutar O quequi, tu sabe fazer Cacchiado Da Barbie, que é o quequi Tu sabe, faz, 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 faz É muito cacchiado Toga! Rubi! Olha o Pac-Man, olha o Rubi Light Olha o Pac-Man E aí, novinha? Vem viadinho Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem no caqueado da pantera cor-de-rosa Vem no caqueado da pantera VTs, Motions E tudo em designer gráfico você encontra aqui Agência Foguete Criativo Agência Foguete Criativo